O que você achou disso, aquilo outro? Então hoje eu estou aqui, a dica do Cajó é mais ou menos nesse jeito. Vamos falar um pouco de você, meu caro seguidor. O que você achou do meu canal do YouTube? Então é isso, é um convite para a gente fazer um passeio pelo meu canal do YouTube. Vamos lá. Questão de ordem. Já se inscreveu no meu canal. Página do Cláudio Jorge Oficial com dois Fs. Aqui nós temos várias possibilidades. Vamos direto aqui nessa playlists. Aqui nessa aba playlists. Que aqui eu tenho coisas bem interessantes. Aqui por exemplo, é tudo nosso. Que é uma coisa que toda semana eu estou fazendo. De mostrar músicas minhas que foram gravadas. Por outros intérpretes, né? Aqui está a última que eu publiquei, que foi Passatempo. Uma parceria minha com Moisés Marques. Outra playlists aqui que eu gosto bastante. Aqui tem uma de produtor, né? Com os discos que eu produzi. Também. Aqui só está o do Silas e Luiz Alfredo, né? Mas tem outros que eu preciso completar aqui. Aqui tem a minha atuação como violonista e guitarrista. Aqui a dica do Cajó. Que é essa que eu estou fazendo aqui agora com vocês, né? Então tem aqui várias dicas que já foram feitas. Aqui mais na frente nós temos minhas composições com outros intérpretes também, né? Coisas que foram gravadas. Aí tem aqui Diogo Nogueira, Martinalha, Ana Costa, Ney Lopes, Roberto Ribeiro. Tem muita coisa aqui bacana também. Essa playlist aqui eu tenho um carinho especial, né? Que é a websérie Sequestro do Samba, que foi feita pelos meus amigos Cássio Cordeiro e Hugo Sucma. É uma espécie de perfil através de depoimentos e alguns exemplos musicais também. Eu gosto bastante dessa série. Aqui programa de TV, internet. Também coisas que eu tenho feito recentemente, principalmente, né? Aqui o especial que a Aurélia Martins fez comigo, pra mim, né? Em minha homenagem. Com vários amigos cantando minhas músicas. Foi bem legal. Aqui um programa que eu fiz pra TV Brasil. Também tem aqui, falta colocar agora aqui, uma entrevista que eu dei recentemente pro 247 pra Regina Zappa, que foi bem bacana também. Aqui tem meus discos. Uma lista completa das coisas que tem no YouTube dos meus discos, né? Aqui, discos e participações. O que tem mais aqui? Ah, sim, as lives. Tá aqui. Eu botei aqui, a entrevista pra Regina, tá aqui. Pra Regina Zappa, 247. Então, tem as lives que eu fiz de São João. Tá aqui esse especial da Aurélia também. Tem várias coisas aqui. O canal está bem farto de informação, né? Aqui o lugar de fala que é o meu xodó, que são as crônicas que eu escrevo, né? Que eu coloquei aqui também. Pras pessoas indo e curtindo sobre os vários assuntos que eu abordo, né? Então, é isso, meus amigos. Eu conto com a presença de vocês. Eu estou aqui, no início, acho que não aparece, mas... Ah, 614 inscritos. Isso é muito pouquinho. Precisamos chegar nesses mil inscritos aqui, né? Então, chega junto você que está aí assistindo essa dica do Cajó e conta pra rapaziada também. Se inscreveu no meu canal, já, já. Já se inscreveu no meu canal, oba. Faça o link, dá um print, dá um clique, dá um like. Fica numa legal. Oba. Tchau. Tchau. Tchau.